Olá, meu nome é Miguel Tadiri, tenho 28 anos e sou um de grau de 8. Recordo o curso de Gestão e Produção de Cozinha aqui na Escola de Algarim do Rio de Janeiro e hoje vou-te preparar para o outro vídeo. Para confeccionar esta broa de milho vamos precisar dos seguintes ingredientes. 100 gramas de farinha de milho, 160 gramas de água a ferver, 160 gramas de farinha de trigo T65, 25 gramas de água fria, 10 gramas de polvo dura, 7 gramas de sal e para terminar 100 gramas de massa a fermentar. Num tacho vamos começar por ferver a água. Colocamos a água ao lume e deixamos até levantar fervura. Numa taça adicionamos a farinha de milho e o sal. Posteriormente a água a ferver e mexemos com um salazar até obtermos uma mistura homogénea. Posteriormente deixamos que quando a massa estiver homogénea cobrimos com uma película aderente e levamos ao frigorífico para esta repousar até ficar com uma temperatura inferior a 40 graus. Assim que a nossa massa atingir então os nossos 40 graus centígrados juntamos os restantes ingredientes, ou seja, a farinha de trigo, a levedura e a massa fermentada. E começamos o nosso processo de amassar a massa. No nosso processo de amassadura levámos a nossa massa à amassadeira em primeira velocidade durante 7 minutos. Posteriormente mudámos para a segunda velocidade durante 3 minutos. Deixámos a massa levá-la durante 45 minutos. Fica lá. E depois mudámos a nossa massa para uma cesteira para ganhar a forma de uma broa. Deixámos levá-la mais 45 minutos e posteriormente matemos a cozer durante 240 graus. Não vos vou indicar o tempo, uma vez que temos de ver ao olho quando é que esta está pronta. Finalizamos assim o nosso redominho. Espero que gostem. Tchau. 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 Tchau.